Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar Sou chapa sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidário Sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida Volta, querido, teus abraços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus Mas estou tão sozinha Tenho os olhos cansados de olhar para o além Vem ver a vida, sem você, meu amor, eu não sou ninguém Eu sem você não tenho porquê, que vontade de ver renascer nossa vida Sem nem chorar, sou chapa sem luz, jardim sem luar Teus abraços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus Mas estou tão sozinha, sem luz, sem luz, o meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Obrigado